pessoal hoje é aquele tipo de vídeo que vocês gostam muito eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo coisas de pobre no Brasil que agora são coisas de rico né vamos ver isso eu vou dar minhas opiniões e aqui Moçambique como é que realmente é essas coisas será que são também de pobre ou serão são de rico né pessoal se você gosta desse tipo de vídeo deixe aqui embaixo maceta o teu dedo no like consistência para poder me ajudar né é isso minhas redes sociais estarão aqui na descrição para quem não sei lá no Insta começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões e aferir pessoal que o link do vídeo original estará aqui na descrição vai lá veja e se puder negativo por mim que eu serei meramente grato se assim eu fizer beleza e então é isso vamos ver este vídeo vamos perceber realmente o que se passou neste vídeo né pessoal então bora ver o vídeo hoje hoje a gente vai falar de alguns produtos que um dia já foram exclusividade da galera humilde do povão e hoje em dia é coisa de rico riquezas fama poder um homem conquistou tudo que o mundo tinha oferecer fala noventistas aqui é o noj e começando por um produto que antigamente era sinônimo de gente humilde era praticamente parte do uniforme do brasileiro gente como a gente que comprava chinela Havaianas na feira eu amo Havaianas se a tira arrebentava a gente consertava com prego e a coisa mais estilosa era essa da equativa em azul clara quando virava um boné velho não era um grande problema afinal famigerado chinelo de dedo era baratinho e mesmo as celebridades aparecendo nos mas quem usava mesmo era o povão nunca me chamaram para fazer o comercial das Havaianas todo mundo que faz não usa mas alguma coisa aconteceu com o passar dos anos e as Havaianas que a gente pagava 10 conto virou item de luxo até o modelo mais simples tá caríssimo tá brincando comigo não tô brincando o valor do carro popular tá um absurdo moto também agora até para andar a pé o brasileiro tá lascado é não é outro item que ficou caro completamente à toa foi a pipoca é claro que comprar um mas para vocês será que o Havaianas tá caro como é que tem aqui embaixo aí no teu estado também mas vamos continuar a ver o vídeo aqui né fazer pipoca em casa é muito mais barato mas antigamente comprar pipoca do tiozinho ficava na frente da escola na porta da igreja no dia da missa ou numa pracinha qualquer era baratinho tava ainda para pedir meia doce meia salgada com queijinho pingando gordura de ó delícia você falou em pipoca amigo não tinha uma criança que não ficava feliz da vida ao avistar o gente boa do pipoqueiro em pouco tempo a garotada devorou quatro mil saquinhos de pipoca mais o que um dia já foi alegria de toda e qualquer criança os caras conseguiram estragar hoje em dia tem uma tal de pipoca gourmet vem desse sacrilégio aí a pipoca embalada desse jeito 100 gramas quase 30 pau e tem também o sul de truques que vendem pipocas com as combinações mais inusitadas só para jogar o preço nas alturas tem pipoca salgada com cheddar e catupiry doce com chocolate leite condensado e morango com Nutella e que tal essa caramelizada com confetes isso daqui dá uma cadeia vai preso chegar lá os preços não vão aceitar vocês porque vocês não roubaram já que a gente falou dos food trucks minha gente que tá acontecendo com os podrão é aqui aqui que você encontra aqui tradicional podrão a coisa mais legal que tinha era no final de semana e até o carrinho de lanche da esquina e pedir aquele lanchão caprichado hambúrguer queijo bacon ovo calabresa e claro aquela maionese proibida pela anvisa e aprovada pelo nosso paladar até as lanchonete de bairro de uns lanchão no precinho mega burger que promove kit hambúrguer mais batatas fritas mais refrigerante só dois reais mega burger o bonde dos jovens só que alguma coisa deu errado no meio do caminho e hoje o must é o hambúrguer gourmet eu tô fazendo um hambúrguer gourmet mineiro o lanche caro que muitas vezes não enche direito a barriga e custa uma fortuna e o hambúrguer mais caro de duzentos e vinte e cinco reais é da beguelab que tem foie gras e trufas brancas até o pobre do cachorro quente os caras gourmetizaram antigamente o nome era cachorro quente e hoje é hot dog antigamente eu pagava cinquenta centavos no dogão aqui perto de cá tudo bem que já faz tempo mas pô cinquenta quanto você pagava no hot dog no cachorro quente perto da sua casa você lembra pausa o vídeo e deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber comenta aí e um real cada uma então era baratinho e o sorvete antigamente a coqueluche era aí na sorveteria do bairro para tomar um sorvetinho sincero sorvete de manhã sorvete tarde noite você sorvete a toda hora sabores e opções de sorvete na taça não faltavam as uso conta com duas lojas em barreiras uma na rua coronel magno e outra na rua vinte e quatro de outubro onde você se tem uma delícia com os mais variados sabores de sorvete em diversos tipos de taças como banana split Sunday colegial e muitas outras é assim pessoal eu vou comentar sobre é primeiramente sobre os chinelos né os chinelos da Havaiana quando é que tá aí no teu estado aí na tua cidade quando é que tá comente aqui e falando sobre a pipoca atualmente nós temos também aquelas partes que vendem pipoca né tem a um preço muito acessível cinco meticais nem que corresponde a mais ou menos um real um real e pouco um real ou dois um real até não um real não chega mesmo porque cada real tá 13 corresponder a 60 centavos reais alguma coisa 60 ou 30 centavos se eu não me engano e aqui temos né é coisa de pobre mas quem mesmo tem aquelas condições financeiras boa compra pipoca né um mês deixa aquele plastinho inteiro deixa eu deixei em casa nem quem tem mais condições então quem não tem compra aí no mercadinho né e indo para a questão de é daquele hot dog aqui normalmente não tem essas coisas né não sei se tinha algumas suas eu também fui criança mas em nenhum momento eu até mais já provava chamuças né chamuças já tinha chamuça de batata frita e batata frita né eram uns um medical agora já tá dois cinco até uma chamuça de batata frita tá perceber enquanto antigamente de cinco era de peixe né então já tá mais assim então para caso de sorvete e temos sorvete barato aqui eu vou dizer isso temos sorvete barato mas não te garanto que anima é água é é muita água mas eu já provei uma vez tá cinco metade na escola Eduardo é para se sair daqui de Moçambique para assistir esse vídeo é pá às vezes temos que falar a verdade nem a verdade machuca mas tem que ser dita aquilo mano tem água só para perceber então temos também essas coisas para nós por exemplo aqui né são coisas também de pessoas que não tem dinheiro né ou não são coisas de rico agora até o sorvete americano aquele que saia dessa engenhosa máquina com as garrafas em cima era muito bom e bem baratinho agora os caras inventaram essas gelateria que é uma sorveteria com o nome brega cobrando cinco meses mais caro quanto é o potinho 55 outra guloseima que eu adorava quando era até onde eu gosto muito e era bem acessível a todo mundo é o churros olha aqui estão os churros os churros e dava para achar churros baratinho em qualquer lugar nas arquibancadas os vendedores circulam com pipoca churros amendoim só que o que era uma coisa simples e barata também recebeu o raio gourmetizador e passou a ser muito mais cara e cada vez com menos sabor do verdadeiro churros é cara tipo assim não adianta é um bagulho mais gourmetizado tá ligado o algodão doce sempre fez alegria da criançada humilde eu mesmo adorava era tão baratinho que alguns vendedores aceitavam até casco de cerveja em troca de um alguns ainda viam com uma bexiguinha assim grudada olha que mimo interessante mas é claro que os caras deram um jeito de triplicar o valor do doce das crianças é muito caro meus doce tudo tá caro eu quero pegar meus doce e tá tudo caro primeiro veio algodão doce em pote vendido no shopping ele nada mais é que um algodão doce enclausurado num potinho de plástico não contente os cara tiveram a ideia de deixar ainda mais caro com essas máquinas de shopping onde o robozinho faz o seu algodão doce mais antigamente era melhor né e quem lembra desse docinho de boteco com uma espécie de merengue coberto por chocolate com um sugestivo nome de teta também conhecido como Dantop ou Inhabenta essa iguaria custava uma mixaria e ficava nas vitrines do balcão do bar era tão barato que dava pra comprar uma caixa com 20 na loja de 1,99 hoje em dia virou doce chique a Copenhagen veio de uma caixinha com 6 unidades pela magatela de 100 reais mas eu não tenho dinheiro inferno que tem dinheiro sim que eu sei que tem eu não tenho dinheiro eu tô falando pra você eu não tenho dinheiro meu amor saindo agora das guloseimas vamos pras buchas de tomar banho sim porque antigamente não tinha outra bucha pra arrancar as craca a não ser a bucha vegetal esponja de aço abrasiva, bucha grossa vocês chamam isso de bucha aí no Brasil, aqui em Moçambique chamamos de sacola isso aqui também é bucha né, mas aqui chamamos de sacola muitas vezes a gente conseguia uma bucha de graça porque as vezes ela tava simplesmente plantada no quintal de casa ou então algum vizinho tinha plantado, aí era só alegria mas mesmo quando a gente precisava comprar na feira, era baratinho que só, não chegava nem a 2 reais o preço de venda varia de 1 real e 40 centavos a 1,60 hoje em dia os caras tão chamando essa bucha de bucha orgânica e até bucha vegana tem cabimento um negócio desse tão catando a bucha na cerca, colocando uma embalagem bonitinha e vendendo a mais de 30 reais o que? não acredito isso nos leva ao próximo item, a babosa sim, porque antigamente quando a pessoa queria dar uma hidratada no cabelo era só ir no quintal, passar faca na babosa e pronto, passava no cabelo, tava tudo certo mas com o passar do tempo, a babosa passou a ficar mais chique começaram a chamar de aloe vera e pronto mil produtos diferentes foram lançados, alguns muito caros, só pra arrancar a grana dos desavisados é claro que a aloe vera tem vários benefícios comprovados pra saúde mas a sua elitização que é o problema mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha desses produtos que eram de gente simples assim que a gente usava em casa, era de graça, era bem baratinho e de repente virou coisa de rico, ficou coisa cara, elitizada comenta aqui embaixo se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei compartilha com todo mundo lembrando que pra se tornar noventista é facinho, facinho, é só inscrever-se no canal eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência um grande abraço, a gente aqui e foi valeu e então pessoal, é basicamente isto que nós vimos nesse vídeo você também pode me contar aqui realmente nessa época, que tal, como é que você se sentiu eu acho que aqui porque muita galera que é um pouco mais assim, da terceira idade aqui no meu canal eu acho que vai se impressionar com este vídeo vai gostar, né por isso que eu digo e essas coisas são super normais aqui em Moçambique até hoje a bucha por exemplo as sorveteiras, as pipocas, né para caso aqueles doces de teta nunca vi, a primeira vez que eu vi, né e também sobre aloe vera, né aqui em Moçambique também era muito usado há um tempo o caso da barbosa, né era muito usado mas agora pra você encontrar é muito difícil mas muito porque é só industrializar realmente os produtos, né pessoal então é basicamente isto eu estou totalmente impressionado que isso antigamente era de pobre aí no Brasil e agora é coisa de rico e quando é que é Moçambique quem tem acesso a essas coisas são pessoas de baixa renda ou pessoas pobres, né pessoal então, muito obrigado por me acompanhar até aqui eu também vou esperar o seu comentário deixe o seu like se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de meus vídeos minhas redes sociais aqui na descrição quem não me segue lá no Insta comece a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões e ressaltar pessoal que o link do vídeo original estará aqui na descrição vai lá, veja e se puder, diga que veio por mim que eu serei meramente grato sem assim eu fizer muito obrigado por me acompanhar até aqui até numa próxima oportunidade tchau